Pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui, Miricana, aqui conhecer o consultório da doutora Maria Paula, que é a doutora do Dicas para Dentistas. Olá, tudo bem? Eu sou Maria Paula e hoje eu estou aqui com a Ellen, meio que me trazer várias novidades da Dentsply. Tô adorando. Enfim, tô louca pra testar, fazer bastante foto pra mostrar pra vocês. Obrigada. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada por receber a gente. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.